E pra melhorar ainda o nosso sabadão, faça um pit stop aqui, olha só na RB do mundo, Carmo e Shopping, RB Multimarcas, olha só quem tá aqui comigo. Nesse sabadão ele tem muitas novidades pra vocês. Bom dia meu querido! Bom dia Gustavo, tudo bom? Bom dia pessoal de casa, como é que vocês estão, tudo bem? Nós estamos falando de um C3, modelo novo, top de linha, o Tendance, câmbio automático, bem pouquinho rodado, gente, o carro é zero, o carro tem um bom para-brisa, tem uma boa visibilidade, todo moderninho, aproveite, esse veículo aqui você pode dar uma entrada e fazer em 36, 48, 60, vem aqui na RB Multimarcas, aqui a gente negocia, não pode pagar esse mês, não tem problema, vamos pagar a primeira parcela pra vocês, mês que vem vocês pagam a próxima, uma Estrada 2013, esse carro ele é cabine estendida, ele é muito bonito, muito bonito mesmo, hoje, aqui na RB por 39,900, 39,900 pessoal, HB20, zero quilômetro, motor 1.6, 2015, esse carro ele vem direitinho, que nem na concessionária, 5 anos de garantia e nós aceitamos uma entrada, uma parcelinha pequena e o resto nós fizemos aí em 60 meses. E 32.0 com 35 mil quilômetros, esse carro ele é um 2012, ele vem com banco de couro, ele tem garantia de fábrica, é um carro muito bonito, lembrando gente que todos os veículos que vocês comprarem aqui no Mundo Car, ele vem com selo de garantia, o selo de procedência, Celta zero quilômetro, bom, esse aqui você conhece, o preço é de tabela, garantia de fábrica, tudo bonitinho, e ele é completo, vem com airbag e ABS agora, né gente, 2015 airbag e ABS, Palio ELX 1.0, esse carro ele tem direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, vem com limpador e desembassador traseiro, e você consegue comprar esse veículo aqui conosco por R$ 21,900 a vista. Gente, aqui nós temos uma Ranger Limit 4x4, top de linha, 2013, venha procurar esse veículo, esse veículo ele é a diesel, Freemont 2012, motorização 2.4, 4 cilindros, top de linha. Esse carro ele vem com sete lugares, é um carro completasso, o final dele é um IPVA, já está pago, venha para cá aproveitar gente. Uma Sorento, esse carro ele tem uma particularidade, essa caminhonete tem uma particularidade gente, ela tem apenas 16 mil quilômetros, apenas 16 mil quilômetros, esse carro ele é praticamente zero, a vantagem é, hoje você consegue comprar esse veículo aqui na loja por R$ 99,900, R$ 99,900 esse carro é de vocês, hein? Esse sábado até que horas? Como é que vai funcionar sábado para o pessoal entender? Bom Gustavo, o pessoal pode vir aqui das 9 da manhã às 20 horas, nós estamos disponível o tempo todo gente, é você vir que nós vamos te atender da melhor forma possível. E a RB também tem agora, também conta com, além dos 3 meses de motor e caixa, nós estamos com uma empresa aqui gente, junto com eles aqui, que dá mais, se a pessoa escolhe, se ela quer um tempo a mais, né? Boa lembrança Gustavo, o nome é SNG, ela te assegura um ano de garantia. O telefone é 48? 30 34 9232, 30 34 9232. RB corre pra cá, corre. Tem um site ainda Gustavo. www.rbmultimarcas.com.br Vem pra cá. Tchau, tchau.